O site da Prefeitura de Juiz de Fora está de cara nova. A Secretaria de Comunicação Social lançou nesta sexta-feira um novo portal. Toda a arquitetura da página foi modificada, facilitando o acesso em relação às informações. De acordo com o secretário Michael Guedes, este é o primeiro passo de uma mudança total que será empregada no site em busca da aproximação entre a Prefeitura e o cidadão. A gente tentar fazer desse site uma ferramenta em benefício do nosso cidadão. É muito mais do que divulgar ações da Prefeitura, é divulgar processos, projetos e ferramentas em que o cidadão possa de fato participar da gestão pública. E participando da gestão pública a gente vai estar conseguindo de verdade fazer uma cidade melhor. A mudança do layout foi a primeira alteração. A segunda etapa será implantada nos próximos anos e permitirá que o cidadão acesse todas as informações e prestações de serviços oferecidos pela Prefeitura e que também utilize o site como ferramenta para monitorar o andamento de suas sugestões e demandas. Dentro desse conceito da nova web, fazendo com que tudo seja acessado em dois cliques, tudo seja acessado rapidamente, da forma mais participativa e interativa possível. Então o resultado que a gente está pretendendo atingir é fazer do site um veículo onde o cidadão consegue encontrar desde um documento que ele precisa da Prefeitura até uma notícia que lhe interessa, conforme a sua preferência. Passando também por todos os tipos de interatividade e de participação para que a Prefeitura também utilize o site como um instrumento de gestão através da opinião, através da participação, das sugestões e críticas dos visitantes que são os cidadãos de Juiz de Fora. O webdesigner Pedro Luiz de Paula apresentou o novo portal que possui o mesmo endereço. Para acessar o novo site da Prefeitura de Juiz de Fora, o endereço continua o mesmo, www.pjf.mg.gov.br. O que mudou no site foi a parte de design, ficou mais agradável, mais atrativo. Com referência à acessibilidade da informação, o que mudou foi a arquitetura, foi remodelado para que o cidadão consiga encontrar tudo o que quer em uma página só. Assim que entra no site, todos os dados constam no menu principal. Assim, facilita o acesso a qualquer informação que ele deseje. O legal de tudo isso foi que o site foi desenvolvido pelos próprios servidores, numa força-tarefa organizada pela Secretaria de Comunicação e a Subsecretaria de Tecnologia da Informação, o que gerou uma economia muito grande para a Prefeitura. Música Música